Esses dois nazistas não deveriam ter encontrado o Magneto. Eu sou o Schneider, já desde minha idade. Meu vado tinha os meus últimos anos de Düsseldorf. Minha filha de meus filhos de Düsseldorf. Ah! E como é seu nome? Eles não tinham nenhum nome. E seu nome foi levado. Schweinebauern. E o Schneider. Então como você disse... Obrigado de nossos filha de�za. Você tinha um travelled da Rıyla. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.